Toda vez é assim, ela sai e baforida, aí já entra no carro, aí quer água, ele dá água pra ela correndo Calma, vai, bebe água, calma, calma Didi está linda lá na bolsinha, mas ela tomando conta da bolsinha A Petuca tem que ir aqui, tipo pilota Chegamos na lagoa Todo mundo sabe que a gente chegou, para minha filha, para Eu quero dizer A gente está esperando atravessar a rua A galera da Zona Norte chegando na Zona Sul é assim, gente Está pensando o que? Tem que chegar chegando, né Petuca? Jesus, puxa A gente está pensando o que? Tem que chegar lá na Zona Sul A gente está pensando o que? Tem que chegar lá na Zona Sul Olha lá o papai Vamos falar com a Maiara agora É a Maiara, a Maiara E você, Petuca? Petuca? É uma voz elétrica, né? Eu vou estando o dia inteiro A outra tranquilona ali no colo do papai A Maiara curtiu na lagoa Caraca, a Petuca quer pegar todo mundo que passa na rua Se eu soltar aqui ela sai Mordendo todo mundo Petuca, minha filha, que vergonha A minha filha Gente A minha filha A minha filha A minha filha A minha filha Linda, mano, eu vou estando a minha filha A minha filha Que isso, gente? A minha filha A minha filha